Eu tenho sempre de mim, que na madeira vou vir Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Eu tenho sempre de mim, que na madeira vou vir Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei Quando está me falo, quando me soa, o mal que eu tentei